Alô amigos, estamos de volta com mais um programa O QUE É O ESPIRITISMO? Sempre contando com a participação valiosa de Orson Carrara. Sidney Fernandes e amigos ligados aqui no O QUE É O ESPIRITISMO? Que pergunta boa é essa? Quanta oportunidade de reflexão a gente tem com uma simples pergunta? Orson, Allan Kardec foi muito enfático ao nos lembrar que nós não devemos envidar muitos esforços, aliás, nenhum esforço, no sentido de convencer as pessoas a se tornarem espíritas. Isto é, ele tinha uma verdadeira alergia ao chamado proselitismo. Orson, é claro que nós temos que respeitar as crenças alheias, mas não seria justo que nós dividíssemos aquilo que nos faz bem com outras pessoas, Orson? E nesse caso, quando nós nos dedicamos à divulgação da mensagem espírita, seja ela feita pela mídia ou em palestras ao vivo, ou mesmo através de livros, né? Tudo isso está veiculando a doutrina espírita, mensagens, artigos, tudo isso está divulgando. Nós não estamos aí nadando ao contrário em relação a essa colocação de Kardec de evitarmos o proselitismo, isto é, deixar cada um livre com a sua religião, se está satisfeito com ela, que continue. O que você acha, Orson? Nós devemos divulgar a mensagem espírita ou não? Sim, devemos divulgar a mensagem espírita com todas as possibilidades ao nosso alcance. Realmente você fez uma afirmação muito pertinente no conjunto da sua pergunta aí, ao afirmar que se a pessoa está satisfeita com a religião, com a crença que adotou, ela realmente deve permanecer na crença que adotou, se essa crença lhe atende às aspirações, lhe responde aos questionamentos, porque se a pessoa está bem lá, é preferível que ela permaneça onde ela está bem, onde ela se sente bem, onde ela tem oportunidade de fazer o bem, de aprender, de buscar. Esta é uma realidade que a doutrina espírita não abre mão. Nós não temos a preocupação, nem devemos ter, conforme o pensamento de Kardec, de tentar convencer alguém. Não faz parte do postulado espírita esta tentativa de convencimento. Isso, todavia, não invalida os esforços para colocar o conhecimento espírita à disposição para quem quiser, para quem desejar conhecer. É muito interessante a sua pergunta, Sidney, porque, veja bem, há pessoas que querem conhecer o espiritismo e nem por isso vão se tornar espíritas, mas se utilizam do conhecimento, do conteúdo, para refletirem, para amadurecerem, para entenderem certos questionamentos. Mas os esforços de divulgação não devem ser esquecidos, mesmo porque o próprio Kardec publicou livros. Livros são para serem litos, para serem divulgados. E considerando esta luz que ilumina o caminho daqueles que conhecem o espiritismo e com ele tomam contato, nada mais justo do que esse desejo de colocar esse conhecimento à disposição. Mas esse conhecimento à disposição, nos vários meios de comunicação, seja verbal, seja escrito, seja pela mídia eletrônica, etc., todos esses meios que nós temos à disposição hoje, eles devem receber a nossa maior atenção, porque é colocar à disposição, para que quem quiser aproveite o conteúdo e conheça. Mas ninguém é obrigado a conhecer, ninguém é obrigado, ninguém está sendo levado a conhecer ou convencido a isso. É de decisão pessoal, mas o conhecimento deve estar à disposição de todos. A divulgação é uma tarefa importantíssima, porque ela não retém. A divulgação coloca à disposição pública. Isso mesmo, o termo é bem esse. Coloca à disposição, sem necessariamente obrigar ninguém, mesmo que venha a receber a assistência material ou espiritual da casa espírita, a pessoa deve ter liberdade de professar o credo, a religião, a filosofia, que julgue melhor para a sua vida. É isso, Jorge? Você fez uma observação muito importante aí. A gente não deve criar nenhum tipo de condicionamento. Não faz parte da mentalidade, da essência espírita, qualquer tipo de condicionamento, qualquer tipo de chantagem. Olha, você está recebendo aqui, então você tem que ser... Não, em absoluto, isso não existe. Você está recebendo assistência material, espiritual, seja lá que for, atendimento, mas você não é obrigado. Você vem e volta, se quiser, mas o material fica à disposição para o seu conhecimento. Orson, um outro aspecto muito importante da doutrina espírita, que está no bojo da pergunta Mater, que originou esse programa, o que é o Espiritismo, é a questão do estudo. Eu noto que alguns grupamentos espíritas e não espíritas encantam-se com o fenômeno mediúnico e, em certos momentos, deixam de lado qualquer preocupação com o estudo, com os cursos, com as palestras e até mesmo com a leitura de livros espíritas. Argumentam alguns desses irmãos, Orson, que os Espíritos os provém. Qual a sua posição, Orson, em relação ao estudo da doutrina espírita, à criação de cursos, seminários, palestras, encontros que viabilizam, que facilitam, que dinamizam o conhecimento doutrinário espírita, Orson? Sim, Denis, para qualquer atividade que você se dedique, seja ela uma atividade doméstica, uma mulher que vai fazer um bolo, uma receita de bolo ou de uma comida diferente, ou seja na profissão, seja essa profissão mais complexa, mais técnica ou mais simples que seja, ainda que esse estudo seja apenas através da observação e não necessite de leituras ou de estudos acadêmicos, existem atividades profissionais que a pessoa faz na prática. Muitas pessoas que prestam importantes serviços na coletividade de uma cidade, por exemplo, muitas delas não têm formação acadêmica, não têm estudos, alguns são até analfabetos, mas provém da sua experiência, da sua observação. Ora, tratando-se de uma ciência, filosofia, religião, esse tripré que contempla o Espiritismo, o Espiritismo deverá ser estudado para ser conhecido, porque a sua prática, seja a sua prática da vivência pessoal, seja a prática da conversação com os Espíritos, seja a prática do entendimento doutrinário do Espiritismo, requer um estudo doutrinário. E esse estudo se distribui por várias frentes de trabalho. Você citou vários aí, os seminários, os encontros, os debates, as palestras, os eventos, as tertúlias e mesmo os cursos, ou uma sequência natural de grupos de estudos. É esse grupo de estudo, é esta sequência intelectual de reflexão sobre os conteúdos da literatura espírita que formará a consciência espírita, que formará o adepto espírita esclarecido. Porque nós poderíamos inverter a pergunta aqui e perguntar o que é um adepto esclarecido. Como é que nós nos tornamos adeptos esclarecidos de uma doutrina que nós afirmamos seguir? Senão agindo coerentemente com os seus conteúdos. E para agir coerentemente com esses conteúdos, nós temos que conhecer. Para conhecer, nós temos que estudar. E as instituições espíritas, sejam elas centros espíritas ou órgãos que atuam em favor dos centros espíritas, ou sejam iniciativas particulares, essas iniciativas, essas providências que se apresentam de tão variadas formas, são todas para formar essa consciência do adepto esclarecido. Então, se há algo que nós não podemos dispensar, é o estudo espírita. Porque não estudando o espiritismo, nós corremos o risco do ridículo, corremos o risco do fanatismo, corremos o risco de agir contra o espiritismo, corremos o risco de prejudicar as pessoas com informações mal formadas, com informações incompletas. Então, somente através do estudo debatido, refletido, e não é uma vez só, é ao longo da vida é que nós formaremos uma consciência doutrinária. Nós estamos conversando aqui, Sidney, eu e você, num programa que é o espiritismo, é uma conversa entre nós, um diálogo, da mesma forma que você me pergunta, muitas coisas você coloca, com muita propriedade, porque ambos detemos um relativo conhecimento da doutrina espírita. Ambos detemos um conhecimento do que seja o espiritismo. Por isso, nós temos uma certa segurança em perguntar e responder, em conversar, fruto do amadurecimento das ideias, que se dá através do tempo pelo estudo continuado. Orson, uma das coisas muito recomendadas pelos mentores espirituais é a disposição de servir. Em determinado momento, Allan Kardec chega, ousa afirmar, que a melhor oração é o trabalho. Orson, até que ponto as entidades espíritas ou não espíritas, e só fazendo um adendozinho à sua resposta, grupos de umbanda começam já a estudar a doutrina espírita. Por isso que eu vou incluí-los na minha pergunta. E vejo também irmãos da umbanda, do candomblé, desenvolvendo atividades assim bastante beneméritas em favor do próximo, do necessitado, tanto sob aspecto espiritual como material. Bom, tudo isso, Orson, para lhe perguntar a respeito do trabalho, não apenas o trabalho material, não apenas o fornecimento de cestas básicas, a criação de cursos, atendimento às gestantes, mas também o aspecto espiritual, em que damos assistência através do atendimento fraterno, do passe, da vibração, da irradiação, enfim, o trabalho da casa espírita. O que você me fala a esse respeito, Orson? O trabalho da casa espírita é de fundamental importância para o equilíbrio dos próprios tarefeiros. Porque o trabalho, seja ele no aspecto material, como você bem disse, que abre várias frentes de trabalho de arrecadação de alimentos ou distribuição de enxovais, de roupas e tantas outras questões, inclusive encaminhamento para empregos, de visita a hospitais, penitenciárias, cadeias, de atendimento a orfanatos, casas de idosos, etc. O trabalho material. Juntado ao trabalho espiritual, como você também relacionou, o passe, as vibrações, o atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas, etc. É exatamente através do trabalho que nós nos equilibramos e sentimos a grandeza e dimensão da tarefa espírita. O trabalho de divulgação também é um trabalho espiritual e requer de todos nós um aprofundamento nas reflexões. Usando da palavra escrita ou verbal, nós igualmente estamos numa tarefa. É uma tarefa também que exige dedicação, exige esforço, exige estudo, exigem os deslocamentos materiais, exigem providências. Para fazer um programa como esse, por exemplo, exigiu-se uma série de providências técnicas, exigiu-se recursos materiais para que o programa efetivamente esteja colocado à disposição na grande mídia. Então, todo o trabalho que é feito em favor do ser humano, seja o trabalho material, seja o trabalho espiritual, seja o trabalho de esclarecimento, o trabalho de vibrações através do pensamento, das preces, porque todos nós podemos diariamente elevar o nosso pensamento sozinho, estando em casa, vibrar pelas pessoas que estão encarceradas, pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas que passam necessidades variadas, isso também é trabalho. Ainda que o trabalho é visual, que se materializa depois no socorro material, mas que se materializa também na visita, que se materializa no contato, na resposta a um e-mail, na resposta a uma mensagem de áudio, de WhatsApp, escrita ou não. Então, essas mensagens respondidas que socorrem as agruras humanas, que esclarecem dúvidas, tudo isso é trabalho. E esse trabalho, Sidney, é o que garante o nosso próprio equilíbrio, porque voltado para as necessidades alieias, sejam quais forem, materiais, morais, espirituais, voltado para as necessidades alieias, nós nos abastecemos a nós mesmos com os recursos que nos garantem equilíbrio e sintonia com os espíritos benfeitores que se interessam muito pelas dificuldades humanas para atenuar essas dificuldades, auxiliar os seres para que vençam as suas carências, as suas dificuldades e evoluam, alcancem a felicidade, alcancem o equilíbrio, que é o objetivo final da encarnação, que é o objetivo de aprendermos, amadurecermos. Então, todo esforço direcionado para isso, porque quando você fornece alimento para alguém, quando você fornece matéria para a pessoa se sobreviver, digamos assim, você está dando condições que alimentada a pessoa pensa em outra coisa. Então, alimentada, satisfeita da necessidade da fome, por exemplo, satisfeita da necessidade de vestimento, de moradia, que a pessoa possa se dedicar a outras buscas, a busca do intelecto, a busca da espiritualidade, porque ela está fisicamente satisfeita do ponto de vista material, ainda que lhe falte talvez um emprego, ainda que lhe falte recurso, que ela vai dar encaminhamento, inclusive através das instituições, que não é apenas do espiritismo que faz isso. Muitos grupos religiosos trabalham nessas vertentes, nessas diversas frentes de trabalho para auxiliar a criatura humana. tudo isso reduz o grande caos social e reverta em benefício principalmente de quem faz. Quem recebe é muito beneficiado, mas quem faz é muito mais beneficiado. Você me fez lembrar uma questão que Kardec fez para os espíritos, referindo-se a alguns países mais abastados, onde não há necessidade dessa preocupação com a ajuda aos demais participantes da sociedade, porque eles já têm de tudo. E você está lembrado da resposta em que os espíritos dão a Kardec sobre o assunto? Eu não me lembro exatamente das palavras, não estou me lembrando da questão. Seria bom você comentar agora. Na verdade, os espíritos até brincam. Isso não é muito bom? Que ótimo que você já não precise mais se dedicar a essa atividade, a esse trabalho de assistência, porque você dificilmente vai ter que fazer uma campanha de cestas básicas ou mesmo de oferecimento de empregos ou profissionalização, como nós precisamos aqui no Brasil. como, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, concorda? Sim, perfeitamente, porque aí a direção dos esforços vai para outro lado. Nós tivemos ontem a oportunidade de entrevistar a Elza Rossi, que é uma brasileira radicada em Londres, e também o Edwin Bravo, que é um grande líder espírita na Guatemala, fizemos uma entrevista com os dois ontem, e são realidades completamente diferentes a do Reino Unido e da Guatemala. na Guatemala há bastante carência material, é um país pobre, é um país com dificuldade. O Reino Unido já reúne países do primeiro mundo, reúne países sem tantas carências materiais, embora também haja miséria material lá. Mas, são esforços diferenciados, enquanto na Guatemala o nosso líder tem que prover as necessidades materiais, tem que lutar nessa área simultaneamente ao esclarecimento doutrinário moral em favor das criaturas, lá no Reino Unido os esforços são diferentes, inclusive com outra realidade, porque a realidade do Reino Unido é muito diferente da realidade brasileira em termos de aceitação dessa questão de espiritualidade, de crença, de veiculação da mensagem de Jesus. São realidades completamente opostas, então os esforços são direcionados para a realidade conforme nós estamos. aqui no Brasil nós estamos habituados à realidade brasileira que é uma realidade específica, e nós lutamos com as duas vertentes. Muito bom, é o que eu penso também a respeito e oxalá cheguemos um dia aqui no Brasil a nos preocuparmos apenas com a assistência espiritual, psicológica, emocional, porque em alguns momentos o centro espírita torna-se uma espécie de divã de psicanalista tanto para os espíritos como para os encarnados. É, porque nós vivemos uma época de muita dificuldade e esta época não é de hoje, ela se estende ao longo das décadas e dos séculos de grande conflito psicológico da criatura, criando grandes traumas interiores como o medo, a solidão, a angústia, o não entendimento sobre a própria vida e isso cria os conflitos internos, por que estou aqui, qual é o meu caminho, quem é que vai me ajudar, algumas pessoas se sentem subestimadas, desprezadas, algumas pessoas têm dificuldade de se autoencontrar, então, tudo isso, o espiritismo tem material para ajudar, e está aí à disposição, mas é por isso que nós precisamos envidar constantes esforços nessa direção, porque muitas criaturas se abatem por não conhecerem a si mesmas, por não saberem da sua própria realidade. Na verdade, Orson, você tocou num ponto bem importante e, oxalá, a gente possa, no futuro, não precisar mais de cuidar da assistência material e cuidarmos, sim, da assistência espiritual, psicológica, respeitando, evidentemente, os profissionais, os psicanalistas, os psiquiatras e o tratamento espírita não dispensa o ajuda dessa verdadeira benção que é a medicina que através dos médicos Deus acaba agindo para proteger os homens. Mas tomara que no futuro, porque tanto dói a fome e a sede materiais, Orson, dói muito e machuca muito o homem a sede psicológica, mais especificamente a filosófica, como você bem disse, quando as pessoas se sentem desarvoradas, mal queridas e sem saber exatamente por que estão aqui na Terra. Orson, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria só falar mais um bocadinho sobre esse assunto ainda, porque o assunto que eu tenho a seguir para você, ele vai demandar um pouco mais de tempo para a sua resposta. Nós vamos falar no próximo programa sobre o livro Espírita. Mas eu quero ler para você um trechozinho final de um livro que está me ajudando aqui a organizar uma palestra que vamos realizar sobre na semana de prevenção ao suicídio. Eu até me permito mostrar a capa do livro que foi o último livro de Richard Simonetti e ele diz no final da sua introdução algo que você falou na sua resposta, falando que Deus nos dá plena bênçãos quando mantemos a mente limpa e arejada pelo bom ânimo e a coragem de enfrentar as atribulações humanas. Agora o final que é interessante. Segundos na eternidade de bênçãos que aguarda os que não desistem de viver orientados veja o final Orson orientados pela disposição de servir. Então o trabalho também é um remédio não é Orson? Pois é, a ociosidade talvez seja um dos grandes inimigos da mentalidade humana. A gente deve se movimentar. Se nós temos dificuldade de movimentação, de mobilidade física, nós devemos nos movimentar em providências, em planejamentos, em sequências de raciocínio para que produzamos algo de nós mesmos. Porque todos somos capazes de algo produzir em favor de alguém. Todos somos capazes, seja desde um café, um bolo, até uma grande obra literária, até uma providência de vulto que envolva campanhas ou não. Mas o fato é que o trabalho, seja ele qual for, remunerado ou não, o trabalho voluntário, especialmente, como é o caso que nós estamos focando aqui, o trabalho em favor da carência humana que se estende sobre tantas faces no planeta Terra, de pessoas agredidas pelo egoísmo de outros, de pessoas desprezadas pela vaidade de outros, de pessoas humilhadas e carenciadas pela volúpia de outros, a ação em favor dessas pessoas que se abatem por essas situações ou em favor daqueles que fazem essas situações acontecerem é o grande remédio em favor da recuperação humana. Porque o esclarecimento sobre a nossa natureza fará com que aqueles causadores das tragédias sociais se conscientizem para alterar a sua plataforma de ação e em favor daqueles atingidos por essas misérias humanas se reconfortem na resignação ativa e especialmente na confiança em Deus. Porque compreenderemos que todas as situações são degraus de aprendizado e amadurecimento. Então o trabalho é o grande aliado da segurança e do bem-estar humano, seja qual for o trabalho. Porque toda atividade útil é trabalho. Então devemos nos perguntar como eu posso ser útil agora? Muito bem, Orson. Estamos chegando ao final. Quero só lembrar uma outra questão de Kardec quando ele indaga. Quer dizer então que a atividade do Espírito na Terra é apenas no sentido de que ele possa vencer as suas más tendências, melhoria do seu comportamento, da sua renovação moral. E Kardec sinteticamente diz o que você acabou de dizer. Não, o Espírito deve concorrer para a harmonia universal. Deve concorrer, deve participar, co-participar da obra de Deus na evolução dos homens, na organização das sociedades. bem, Orson. Isso é muito lindo. Pode comentar. Pode comentar. Muito lindo, muito lindo, porque mostra que todos podemos contribuir com esse legado em favor da humanidade. Bem, Orson. Mais um programa e você está demorando para responder a minha indagação básica. Afinal, de contas, Orson, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Vamos continuar, Sidney. Vamos continuar. Muito obrigado pela sua participação. E a você. Obrigado, amigo, ouvinte, seguidor das nossas redes sociais, nosso telespectador. Agradecido pela sua preferência, pela sua atenção, pela sua audiência. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Até lá. Até lá. E aí E aí E aí